E olha, vamos começar o nosso programa conhecendo a Helena. A Helena foi diagnosticada com paralisia cerebral e também com hidrocefalia associada. E a fisioterapia tem ajudado muito a Helena. Ela é um exemplo pra gente. Vamos conferir. A Helena foi uma gestação totalmente planejada, sem intercorrência nenhuma durante a gestação, a não ser umas contrações antes, como eu tive na primeira gestação, só que a bolsa arrebentou com 31 semanas. Então foi um parto prematuro. E ela nasceu super bem, respirando sozinha, sem precisar de intubação, sem precisar de oxigênio. Só que ela tinha 1,480 kg. Então o protocolo do hospital que ela nasceu, eles seguraram na UTI pra ganho de peso. E com 5 dias, ela pegou uma infecção hospitalar. Uma bactéria dentro da UTI. Que ocasionou todas as lesões que ela carrega até hoje. De quando ela pegou essa infecção, todas as intercorrências que um bebê prematuro possa ter, ela teve. E segundo relatos de médico, intercorrências que eles nunca conseguiram tirar um bebê prematuro, desse tipo de intercorrência. E ela passou por todas. Então com 4 meses, eu levei ela pra casa, praticamente parecendo um bebê prematuro. Chegamos em casa, aí você fica. O que eu faço? Porque eles entregam assim, diagnóstico, paralisia cerebral. Mas doutor, o que eu faço? Estimula. Por meio de uma fisioterapeuta, Carla conheceu o método PediaSuite. Tanto que de um ano e três meses pra cá, minha filha chegou aqui na clínica sem sustentar o pescoço, sem sustentar o tronco. Já com praticamente cinco anos de idade, né? E hoje você vê ela totalmente. Eu pego ela, ela fica retinha, sustentando o pescoço. E a interação dela, porque o tratamento engloba tudo, né? Físio, fono, terapia ocupacional. De um ano e três meses pra cá é outra criança. Quem fica sem ver, fala, nossa, como ela cresceu. Além de crescer, desenvolver. Quando começou esse método intensivo, que é um método bem cansativo, porque é diário, quatro horas por dia, eu deixei de trabalhar pra investir nela. Porque compensa. A gente vai vendo que os ganhos vão aparecendo. É devagar. A gente em si demora mais pra perceber. Mas quem tá de fora e vê, percebe muito rápido. Aí você fala, ah, realmente. Tem diferença. Né? Você nota a diferença. Você nota a diferença. Legenda Adriana Zanotto